Comax C919 se aproxima da certificação da EU. A certificação do Comax C919 na União Europeia, UE, está avançando. Reguladores da UE têm feito inspeções na China, incluindo uma avaliação dos simuladores do C919. A terceira visita, de uma série de quatro, trouxe um feedback favorável, sugerindo que o regulador europeu está satisfeito com o progresso. O South China Morning Post, SCMP, relatou, citando fontes familiarizadas com o assunto, que representantes da Agência de Segurança da Aviação da UE, EASA, estiveram nas instalações da Comax em Xangai. O relatório revelou que o feedback recebido da EASA sobre a aeronave foi positivo. Durante a visita, eles também testaram um simulador de voo completo, feito na China, que compete com os simuladores do Airbus A320neo e do Boeing 737 máximo. Esta terceira etapa, a mais significativa do processo de inspeção de quatro etapas da EASA, determinou se o produto está em conformidade com os requisitos regulamentares em termos de estrutura e sistemas elétricos. Embora a certificação da aeronave ainda esteja distante, o infeedback positivo insugere uma e aprovação de preliminar da EASA. A mídia chinesa relata a esperança de que a certificação europeia possa ocorrer até 2025, apesar de a EASA ter indicado no início deste ano que a aeronave ainda é muito nova em para receber a certificação. Até o momento, somente a Administração de Aviação Civil da China, CAAC, certificou o C919, que está predominantemente reservado para voos internos na China. No entanto, o C919 também fez aparições internacionais, incluindo demonstrações em Hong Kong em dezembro de 2023 no Singapur e Airshow em fevereiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto